Pai do Senhor, queridos irmãos do nosso canal aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Toda vez que a gente tem um material, a gente apresenta ele aqui para você, a fim de que você possa conhecer novos materiais de estudo bíblico. Mas às vezes nós não temos o material, mas também trazemos novidades. Toda vez que é lançado no mercado brasileiro, um material para estudo bíblico, uma bíblia de estudo, um comentário dicionário, nós apresentamos aqui a novidade para você. Você já fica logo sabendo, já corre logo e vai adquirir segundo suas condições, segundo suas forças financeiras. Aqui nós vamos falar hoje de um lançamento da edição Vida Nova. Eles já tinham lançado dois volumes e agora, depois de tanto esperarmos, finalmente está saindo aí outro volume da série Comentários Exegéticos da Bíblia. Nós já tínhamos no Novo Testamento, primeiro os Coríntios e Apocalipse, ambos de autores pentecostais, espetaculares. Não são comentários expositivos, como você vê aqui está exegético. E agora, a edição Vida Nova, em breve nós vamos apresentar o volume físico aqui para vocês verem. Mas as edições Vida Novas resolveram continuar a série, a publicar a série. Desta vez com o Antigo Testamento. Eles vão ficar lançando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, até que se conclua. E serão muitos volumes. Sempre em capa dura, sempre com ótima qualidade que a Vida Nova tem. E desta vez nós estamos com o Comentário Bíblico de Levítico, que será lançado ainda em 2021. Comentário Bíblico de Levítico, Comentário Bíblico Exegese. Já sempre é venda. Vale a pena conferir. E nós vamos mostrar aqui para você um pouquinho dele, aqui na tela, de suas páginas, do seu índice, do seu conteúdo, para que você possa ver. É um livro da Bíblia que não se procura muito, Comentário deles. Que é Levítico. Mas é a chave para entender a tipologia bíblica. É a chave para entender Cristo no Antigo Testamento. O livro de Levítico é importantíssimo para a compreensão das doutrinas referentes a Cristo, das doutrinas referentes a tipologia bíblica. A Carta aos Hebreus, por exemplo, tem muito de Levítico. O próprio Calvário é Levítico, baseia-se em Levítico. Então, é o comentário que surgiu agora. Vamos ver? Vamos dar uma olhada no comentário? Muito bem, amados, a gente vai ver o livro. Aqui está a nossa página do canal, peço que você se inscreva, tá bom? Vem conhecer os nossos vários vídeos sobre Bíblias e etc. aqui no nosso canal. Eis aqui o site da Vida Nova. Nós não estamos sendo patrocinados, né, Vida Nova? Nós estamos à disposição, tá bom? Para fazer parcerias com Vida Nova. Vários materiais, a Vida Nova lança. Agora nós temos este mega vídeo, este mega livro que saiu agora. Eis o comentário. O comentário será Gordon Werner, J. Werner. Eu não sei nem se estou lendo corretamente o título, o nome, né? Este é um livraço, hein? Olha isso aqui. Semelhante às outras capas, né? Como você está vendo a capa aí, este aqui é o livro que vai saindo aí, seguindo a linha daquele. Nesse excelente comentário de Levítico, primeiro lugar nas mais importantes listas de comentários de Levítico. Vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente ver. Acho que só vai até aí mesmo, né? Gordon Werner trata com igual seriedade tanto o sentido original do texto quanto seu significado teológico, perene, no empenho de recuperar o sentido original. O Werner se fundamenta em estudos dos rituais e sacrifícios do Antigo Testamento, que comparam e contrastam os costumes bíblicos com as práticas de diversas culturas do Oriente próximo. Ou seja, nós vamos também aqui estudar o contexto histórico e cultural do tempo de Levítico. Ele também examina didaticamente a obra de antropologistas sociais e se utiliza, com maestria, de métodos de crítica literária para trazer à tona os interesses especiais do autor bíblico, que no caso é Moisés, né? No seu, o escritor sagrado aqui, no seu empenho de ressaltar o valor teológico permanente de Levítico, o Werner, trata ao final de cada sessão de como as passagens do Antigo Testamento estão relacionadas ao Novo Testamento e ao cristianismo contemporâneo. Ao fazê-lo, ele não somente mostra que Levítico é um livro muito presente no Novo Testamento, mas também realça de maneira muito prática o chamado contínuo e repetido de Deus à santidade na vida dos cristãos hoje. Aqui nós temos algumas indicações do Christianity Today. Nós temos aqui um comentário brilhante, revelante, inspirador, valiosíssimo em informações que proporcionará uma leitura muito proveitosa, tanto para estudiosos quanto para leigos. Nós temos o Southwest Journal of Theology, um livro excelente, escrito em um estilo de agradável leitura e fácil compreensão, melhor livro sobre Levítico escrito em muitos anos, leitura obrigatória para pastores e estudiosos. Gordon Werner, quem ele é? Ele é preletor de Antigo Testamento no Trinity College, Bristol, na Inglaterra, e professor em mérito de Antigo Testamento na Universidade de Gloucester City, Inglaterra. Ensinou em instituições de ensino teológico em muitos países e escreveu, entre outros, Histoli Astorá e Red World Testamento. Gente, esses textos acho que não estão aqui em português, esses livros, né? Sobre o Antigo e Novo Testamento. E números, introdução e comentário publicado por Vida Nova. Ó, nós temos um livro dele, que é Números, Introdução e Comentários, publicado pela mesma editora que agora publica este comentário bíblico. Muito bem, maravilha, lindo, né? Preciosidade. Vamos ver uma parte dele, você encontra isso aqui no site da editora Vida Nova, mas nós vamos ver aqui um pouco de suas páginas, aquela taja famosa, comentários exegéticos, Gordon Fee, Levítico, Vida Nova. Olha aí, em breve, nós vamos mostrá-lo melhor, tá bom? Muito bem. Comentário exegético, Gordon Wernham, Daniel Robert. Isso vai ser lançado, pessoal, já está em pré-venda, mas sairá apenas, é a partir do dia 20, tá bom? Para Line, 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 não sei. Sumário, prefácio de série comentário exegético, prefácio do autor, reduções gráficas, são mais de 400 páginas, pessoal, esse material. Introdução a Levítico, em capa dura. Introdução a Levítico, título e conteúdo, a estrutura de Levítico, as fontes de Levítico, autoria e data, que é a coisa que se discute muito, principalmente a data. O texto hebraico de Levítico, a teologia de Levítico, Levítico e o cristão, texto, exposição e notas, leis sobre sacrifícios. Isso aqui que é interessante, eu já fiz isso em caneta, pessoal, ou o trabalho que me deu. Mas está prontinho aqui, ó. Leis sobre o sacrifício, o que eu fiz que eu estou dizendo, pessoal? Eu listei os sacrifícios, que eu estava estudando sobre a expiação e sobre hebreus, a carta aos hebreus, não precisei, né? No tempo que eu fiz isso, não tinha recurso como tenho hoje para pesquisa. Instruções para os leigos, a oferta queimada, o capítulo 1, a oferta de cereais, capítulo 2. Oferta pacífica 3, a oferta de purificação, a oferta de restituição, instruções para os sacerdotes, a oferta queimada perpétua, a oferta de cereais, a oferta de cereais de sacerdote, a oferta de punição, a oferta de restituição. A oferta pacífica, resumo, a instituição do sacerdote, a ordenação de Arão e seus filhos, os primeiros sacrifícios de Arão, o juízo sobre Nadab e Abiú. Aqui está o esboço, você ir direto ao ponto, se quiser. A impureza e seu tratamento, animais impuros, impureza do parto. Tem um negócio interessante sobre o nascimento de masculino e feminino. Enfermidades impuras, purificação de enfermidade. Enfermidades impuras. Vemos Jesus assentado à mesa na casa de Simão, leproso, com aquela mulher unge seus pés. Seria impossível ele estar ali, oferecer um jantar em sua casa, ou estar em casa, em família, no meio de uma multidão, rodeado de pessoas em uma mesa de jantar, a não ser pelo fato de que Jesus lhe tenha curado a enfermidade da lepra. Vale a pena você ver esse texto lá no Novo Testamento. Aqui fala sobre como era vista a questão das doenças impuras. Veja esse texto no Novo Testamento e compare com o capítulo 13 de Levítico, fala sobre isso. E sobre a purificação de enfermidades também, você vai entender. Fluxos impuros. Imagine a mulher de fluxo de sangue tocar em Jesus com Levítico, você vai aprender. Um comentário desse vai te ajudar muito. Purificação do tabernáculo, ou glória. Prescrição para a santidade prática. Princípios básicos sobre sacrifício e os alimentos. Princípios básicos sobre a conduta sexual. Princípios de convivência. Sobre a questão da conduta sexual. Nós temos muita regra que ainda continua para nós hoje. Vale a pena você ver. Princípios de convivência. Isso aí é que precisa mesmo. Crime, capital e outros crimes graves. Você vai aprender a diferença entre não matarás como crime moral e a permissão da legítima defesa no Antigo Testamento. E entender isso aí com paralelismo ao Novo. Olha, muito interessante. Regras para os sacerdotes. Regras sobre comer sacrifícios. Festas religiosas. Regras para o tabernáculo. Um caso de blasfêmia. Já era visto como um pecado gravíssimo a blasfêmia no Antigo Testamento. Passivo de morte. Então não é novidade que a blasfêmia contra o Espírito não tenha perdão. O ano sabate e o jubileu. Importante saber sobre o sábado aqui para entender por que não devemos guardá-lo. Exortação a obedecer a lei. Bençãos e maldições. Resgate de ofertas prometidas em voto. Como que era o voto, pessoal? Era uma troca, uma barganha? Estuda aqui que você vai entender. Bibliografia. Índice de personagens de passagem. Desculpe, bíblicas. Índice de fontes extra bíblicas antigas. Índice remissivo. Gosto demais desse estilo. Prefácio da série Comentários Egetes. Conforme narrado no livro de Atos, o encontro com Filipe e Onuc e Etiope na entrada de Jerusalém, estrada de Jerusalém a Gaza, foi obra do Senhor. Ele perguntou, entende-se o que ler? Este Etiope trazia consigo uma cópia de ao menos parte das escrituras e estava lendo o livro do profeta Isaías. Ao ouvi-lo ler, Filipe indagou. Entende-se o que está lendo? A resposta foi terrível, né? Como eu vou entender, senão há quem me explique. A visão de um comentário exegético, ou da exegese, é justamente explicar, pessoal. Fazer você entender. Explicar para você que não consegue entender. O comentário exegético, ele é o mais técnico, ele é o mais profundo nas escrituras do que o expositivo. Assim, os comentários dessa série apresentam as seguintes características. Alinham profundidade acadêmica, facilidade de leitura, o que é muito bom, mesmo sendo técnico, é de fácil leitura. Atende as necessidades de pastores e demais pregadores à palavra inspirada. Isso é importante a um pregador, um exegese desse. São compreensíveis ao leigo, interessado no conhecimento mais profundo das escrituras. São minuciosos no tratamento de cada texto, sem exagerar nos detalhes. Tratam a exegese não como um fim em si, mas como recurso para a compreensão do todo. Ele apresenta os aspectos das línguas originais de forma acessível. Tem por objetivo entender cada perícope em seu contexto, associando cada passagem ao que vem antes e depois. Reúnem autores de uma tradição teológica conservadora e são oriundos de diversas orientações no universo evangélico. Buscam representar o texto original de modo apurado, claro, e que faz sentido para o leitor de hoje. Muito legal. A prefácio do autor, Levítico, costumava ser o primeiro livro que as crianças judias estudavam na sinagoga. Olha isso, gente. Na igreja atual, ele tende a ser a última parte da Bíblia que uma pessoa examina seriamente. É verdade. Essa negligência é compreensível, visto que Levítico trata em grande parte de temas que parecem ininteligíveis e irrelevantes ao homem contemporâneo. Rituais para sacrifícios e regularmentos relacionados à impureza não parecem ter algo a dizer ao homem nos últimos anos do século XX. Amarás, o teu próximo comate mesmo, Levítico 19, 18 a 21. É a única máxima memorável em um livro que, no mais, é extremamente enfadônio para muitos. Na prática, então, embora não tão claramente na teoria, Levítico é tratado como se realmente não pertencesse ao cano das escrituras sagradas. Gente, é verdade. Essa atitude se reflete em alguns comentários recentes que veem Levítico como pouco mais do que um registro de um estágio, o desenvolvimento religioso de Israel, sem valor espiritual permanente. Outros comentaristas foram para o extremo oposto na tentativa de cristianizar Levítico. Por meio da interpretação alegórica, cada detalhe da lei é transformado em uma prefiguração de algum aspecto da obra e do ministério de Cristo. Embora essa abordagem seja menos popular hoje do que na Igreja Antiga, ela ainda tem os seus adeptos. Essa abordagem que ele fala aqui é do exagero, da alegoria, pessoal. A abordagem desse comentário ele considera o significado original e evidente do texto tão sério quanto o seu valor teológico permanente. O dever principal de todo comentarista é esclarecer o que o autor do livro quis dizer e recuperar o que os primeiros leitores entenderam ser o sentido do texto. Mas os comentaristas cristãos têm a obrigação de ir mais longe e dizer o que o texto sagrado tem para ensinar a igreja atual, lembrando-se das palavras de Paulo, de que tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. Então, pessoal, é muito importante sim estudar o livro de Levítico. Aqui nós temos sempre aquelas notas de rodapé que há nessa série de comentários. Reduções gráficas. Introdução ao Levítico. Nós temos aqui, começa aqui uma explicação sobre o Levítico, introduzindo. Primeiro tínhamos o sumário, um esboço, agora temos a introdução. Primeira palavra do livro que serve de título para o texto em hebraico, que não consigo ler essa palavra em hebraico, e ele chamou. O título Levítico tem sua origem na tradução latina, a Vulgata, que por sua vez o havia adaptado da Centuaginta, antiga tradução grega do Pentateuco. Levítico é um título relativamente apropriado para o livro, pois ele trata bastante de questões sacerdotais, e os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Assim, os capítulos 1 a 7 tratam dos sacrifícios, os capítulos 8 a 10 da instituição do sumo sacerdócio, os capítulos 11 a 15 das regras da impureza administradas pelos sacerdotes, e assim por diante. Seria equivocado, no entanto, descrever Levítico simplesmente como um manual para sacerdotes. O livro trata igualmente, talvez ainda mais, do papel que os leigos devem desempenhar na adoração. Muitos regulamentos explicam o que o leigo deve sacrificar, eles lhes dizem quando deve ir ao santuário, o que deve levar e o que o sacerdote tem de fazer quando ele chegar. A maioria das leis se aplica a todo Israel, apenas algumas seções especificamente dizem respeito somente aos sacerdotes. Por exemplo, os capítulos 21 e 22, a orientação da legislação aos leigos é praticamente notável no capítulo 23, em que toda a ênfase está nos dias que precisam ser observados, como os dias de descanso, sabáticos. Isso estabelece um contraste com números 28 e 29, que é um calendário para sacerdotes com orientações específicas sobre os sacrifícios a serem oferecidos em cada uma das festas. Temos a estrutura de Levítico, cada das ofertas e por aí vai. Beleza! A lógica geral da organização está especialmente clara nos capítulos 1 a 16. Antes de tudo, os diferentes tipos de sacrifícios são explicados nos capítulos 1 a 7, visto que são pressupostos nas seções seguintes. Três tipos diferentes de sacrifícios. E aí vai seguindo o trabalho sobre o livro de Levítico, que, gente, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Vale muito a pena mesmo. Aí está. O preço de pré-venda está bom, gente. O preço de pré-venda está ótimo. Pré-venda. Previsão de lançamento dia 20 de 10 de 2021. Em breve nós mostraremos ainda melhor esta obra aqui. Valeu, amados! Muito obrigado por você ter estado conosco vendo o nosso vídeo aqui. Deixa o teu joinha, deixa o seu like, aquele like que ajuda o nosso canal. E a série finalmente voltou a sair. Quero parabenizar a Vida Nova por isso e agradecê-la por estar lançando esta série. Bom, se Deus me abençoar, eu pretendo ter todos os livros da série, né? Que aí, segundo nossos parceiros, estarão aqui conosco. Então, eu amo estudar esses materiais. Em breve nós vamos ter aqui, se Deus quiser, no Brasil, o maior comentário bíblico exegético que esse país já conheceu. Maior até do que tempo ele vai ser. Deus abençoe, fica conosco, torna-se membro, inscreva-se, compartilhe nossos vídeos, vem para o nosso grupo do Telegram, é só entrar em contato conosco nos comentários aí. Deus continue te abençoando. Nos curta no Instagram, Twitter, Facebook, o canal Movimento Pentecostal, minha página no Instagram, arroba Messias Ferreira Oficial. Nós temos muitas coisas por aí que a gente divulga o canal. Deus continue te abençoando. Até a próxima, querendo Deus.